No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas trolando todo mundo dos rosa É por isso que o pessoal não tá começando esse vídeo junto comigo hoje Nem Leozinho, nem Robson, nem Emily, obrigado pelo barulho, vizinho Juro que eu não queria fazer isso, mas infelizmente eu vou ter que fazer Explica o vídeo É, eu vou ter que explicar o vídeo pra mim mesmo hoje, gente E como eu já falei no começo, eu vou trelar todo mundo hoje A primeira pessoa que eu vou trelar vai ser o Robson, ó Ele tá sentadinho ali, então tipo assim Ele nem sabe o que vai acontecer, ó Ele tá lá destraidão Obviamente, eu vou trollar ele por primeiro Esse vai ser o elemento que eu vou usar pra trollar o Robson, gente Que vai ser Lego Eu comprei várias dessas pecinhas aqui Porque são aquelas pecinhas que quando você pisa, machuca E tipo assim, gente, tá chegando uma nova versão do Void que vocês nunca viram Com trollagens muito mais épicas e muito mais desafiadoras que vocês vão ver nesse vídeo E é só o início, porque aqui só piora Pra quem não sabe, o Robson tem costume de, tipo, literalmente tomar banho no quarto da Amy Ele dorme no quarto da Amy, ele toma banho no quarto da Amy Ele faz tudo aqui em casa, sendo que ele tem uma casa aqui pertinho Então hoje a gente vai dar uma lição nele Então vamos entrar aqui, gente, no quarto da Amy E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser no banheiro Como eu falei pra vocês, gente O Robson sempre entra por essa porta E toma banho nesse lugar aqui Então hoje ele não vai conseguir entrar Porque simplesmente vai doer muito pra ele entrar nesse banheiro Simplesmente eu vou pegar esse tapete aqui E vou pôr os Legos aqui embaixo Então quando ele for entrar nessa porta aqui Pum, pisou nos Legos Pum, muita dor Ele não consegue entrar E essa é a mais leve que vai ter nesse vídeo, viu? E a segunda trollagem vai ser aqui na cama Porque ele sempre vem pra dormir aqui Mas ele não vem e deita normalmente, gente Ele vem e literalmente se joga na cama Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse cobertor aqui Vou fechar ele bonitinho E vou pôr um monte de Lego aqui Porque ele vai vir correndo da porta E quando ele pular aqui em cima ele vai ter uma surpresa Não tão boa Mas vai ser uma surpresa Vamos começar pela do banheiro, gente Vamos pegar um pouco de Lego aqui, ó Aí a gente já vai pôr aqui no chão E tem que ser, tipo, sempre sendo desmontado, gente Com as partezinhas pra cima assim, ó Porque aí ele vai pisar nessas partes e vai doer muito Agora é só deixar bem distribuído assim E pronto, gente É assim que vai ficar, ó Não tem onde ele pise Que não vá machucar Agora a gente vai lá e tampa assim, ó Com o tapetinho assim, ó Pronto Acabou, gente Quando ele for entrar Pisou E grito A cama eu vou ter um jeito bem rápido e prático de arrumar, gente Se liga só E é isso, gente Tá tudo preparado Agora vai ser esconder a câmera lá no banheiro E esconder a câmera aqui no quarto da Emily E ver qual vai ser a reação do Robson Ai, eu amo, seu rei da astrolagem Doze segundos depois A Emily não tá aqui, não? Emily? Ih, calma só pra mim, filho Ai, é Que que é isso? Mano, que que é isso? Ah, não Só pode ter sido a Emily Ela fez isso só pra ela saber Que eu ia ficar aqui sozinha Pular na cama dela E colocar o seu negócio aqui dentro Nossa Só de vingança Vou pro banheiro dela também Vou pro seu banheiro Nossa Vou lá pegar esse banheiro dela Toma também Não pode ir na banheira Não pode ir na cama Agora toma Toma também Ai Void Isso aqui é coisa do Void É embrilhador inteligente pra fazer isso, não? Oi, Robson Pisa aí alguma coisinha aí, mano? Não Não Tchau, Robson Eba Vamos pra casa aqui, gente Só porque ele tentou me pegar Eu vou me cobrar pior ainda dele Eu vou pegar um talco aqui E agora ele vai ver só Porque eu vou jogar o talco pela janela Vou deixar o rostinho dele todo branco E aí, Robson Tá bem? Eu vou te pegar Se prepara Toma, Robson Toma, Robson Se lasca, meu filho Quem mandou você brinca com a corrida estrolagem Oi, gente Vamos ver como é que o Robson tá Oi, gente Opa, Robson A gente vai se vingar de você O problema é seu Vamos lá, gente Olha quem tá lá Natan por aí e Leozinho Agora é a sua hora, Leozinho Você está lascado A trollagem do Léo Eu vou fazer dentro do Mustang, gente Então vamos comigo lá arrumar as coisas E eu vou mostrar pra vocês Como eu fiz isso Primeiramente eu vou precisar Dessa corta aqui Porque eu vou precisar de muita corta Se você tá gostando das trollagens até agora Já comenta aqui nesse vídeo Se inscreve no canal, gente Porque só vai ter trollagem Piores que essas até Quer dizer, a partir de agora, né Vamos pegar o Mustang do Leozinho agora, gente Porque tipo assim A armadilha toda que eu vou armar Vai ser lá dentro E essa armadilha se chama Nó de marinheiro Vocês já devem ter ouvido falar Olha isso, gente Vamos lá Eu abri o carro do Leozinho Porque é o seguinte A gente vai pôr a chave aqui na porta Obviamente, né E aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar essa parte do Mustang Que eu não sei como é que levanta Ah tá, gente Descobri É aqui atrás, ó Essa parte do Mustang E a gente vai pôr aqui atrás a corda Essa armadilha, gente É o seguinte Porque essa trollagem é uma armadilha A gente vai amarrar a corda Nesse pininho aqui, ó Vocês estão vendo? Pra deixar ele alto assim Por quê? Porque quando o Leozinho chegar aqui E puxar o banco pra trás Assim Ó Assim Puf Aquilo lá desarma Joga a corda pra frente E prende ele Eu acho que é a trollagem mais hardcore Que eu já fiz nesse canal Eu espero que dê certo Então bora lá, gente Porque vai ser muito difícil fazer esse nó Segura o time-lapse Prontinho, gente Aqui, ó Essa parte Ela fica assim Esticada pra frente Porque o que acontece? Quando o Leozinho puxar pra trás Esse pininho solta Até por todas as caixas Pra distrair aqui, gente Porque, ó Toda a corda tá aqui 100% desenosada E tipo assim Elas estão com o nó perfeito Quando ele puxar pra trás Isso aqui vai baixar Jogar a corda pra frente E prender o Leozinho Nesse banco aqui Agora é só deixar a câmera escondida aqui Esperando o Leozinho chegar, né Vamos continuar com a trollagem Tá tudo armado as coisas do Leozinho Agora é só esperar ele cair na armadilha Enquanto isso Eu fiquei sabendo de uma coisa A Emily Vick tá dormindo no quarto da minha sogra, gente Então o que a gente vai fazer? Vamos trollar ela Aqui, gente A Emily Vick tá dormindo aqui no quarto Da mãe dela, ó Olha ela apagadona ali, ó Nem levanta, gente Pera, 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 pera Não, não acorda, não Não acorda, não Por favor, não acorda, não Não acorda, não Meu coração A Emily não espera, gente Mas a trollagem que eu vou usar com ela Vai ser essa aqui Sabe o que significa? Tinta verde Emily Vick Emily Vick é tinta verde Tinta verde, Emily Vick Tinta, tinta, Emily Eu vou pintar a Emily inteira de verde É só uma luvinha, gente Porque eu não quero sujar minhas mãos E eu também não vou pintar com pincel, né Então vamos pôr as luvinhas Pra começar nossas operações Tenho que lembrar também, gente Que eu não posso esquecer Que eu armei uma trollagem lá no carro do Leozinho Porque se eu esquecer Ele vai ficar lá, tipo, preso pro resto da vida Porque ninguém vai lembrar que ele tá no carro Então agora vamos terminar de pôr as luvinhas Porque a gente tem uma missão a fazer Hoje vocês podem me chamar de Picasso A tinta já tá em mão Então vambora, gente Espero que ela esteja dormindo ainda Se ela estiver naquela posição Melhor ainda Porque fica mais fácil Gente, se ela continuar dormindo Bingo! Ainda bem que essa menina não tem sonhos de pedra Mas o que eu pensei, gente? Como ela tá dormindo Eu vou começar logo pelo rosto Porque caso ela acorde assim que eu passo a tinta Pelo menos o rosto eu conseguir pintar Mas eu acredito que ela vai ficar quietinha Até eu pintar o corpo inteiro Vamos lá, gente Eu vou botar só dois dedinhos de tinta assim, ó Pra já começar a pintar o rosto dela Pintar devagarzinho assim, ó Que ela nem vai perceber Vamos lá, gente Botei a câmera paradinha aí Porque a menina não tá acordando Então eu vou pôr um pouco de tinta na mocinha Pra esfregar um pouco mais na cara dela Assim É bom que faz bem pra pele E tipo assim, gente Como tem bastante tinta, ó Dá pra gente pintar o rosto dela inteiro Não, não, não Ai Graças a Deus Por um minuto eu jurei que ela ia acordar Vamos continuar a pintura, gente Gente, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando Olha só como tá ficando o rosto da Mirivik E ela não acorda por nada Ela não tá nem percebendo o que eu tô fazendo, gente Tipo, ela tá muito dormindo Então agora tá na hora de pintar o resto da camiseta, né Eu vou pegar a tinta aqui, gente Porque essa tinta é bem mole E ó, vou jogar assim Um pouquinho assim Fazer uma listrinha Ótimo Vou até fazer um V assim, ó Muito legal Aí eu faço o contrário assim com o Isso Olha que legal Eu não quero nem ver o que vai acontecer quando ela acordar, gente E prontinho, gente Barriga pintada Barriga pintada, rosto pintado, bracinho também Agora só falta pintar as pernas dele Pronto Vamos começar, gente Assim, ó Pelo pezinho Como eu já tenho tinta aqui na minha mão, ó A gente começa a esfregar o pezinho Bem massagem, sabe É a única vez que vocês vão ver fazendo massagem no pé da Emily Segura o time left Estou pintando as pernas dela, gente Doze segundos depois Gente, terminei minha obra de arte Vocês não vão acreditar O que é Mona Lisa perto de Emily Vick? Olha o que eu fiz na Emily Vick, gente Ela tá 100% verde Quando ela acordar e perceber que ela virou O saliva do nosso S.A. Ela vai surtar Então, gente Vamos deixar ela pintada aqui Esperando ela acordar E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui nessa portinha Obviamente Vou pegar a chavinha Obviamente E vou trancar o quarto Porque eu sei que se ela sair de lá E tipo assim Se ela acordar E eu tiver no quarto Eu tenho certeza que tipo assim, gente Ela vai querer vir atrás de mim Pra eu me pintar também Então eu vou trancar a porta Pra ela não conseguir vir atrás de mim E pronto Tô livre Sai ileso mais uma vez Ninguém trola o Rei das Tolares E sai ileso, meu filho O que que é isso? Void! Void! Mano, eu acredito nisso! Void, você vai ser o Raimundo! Void, volta aqui! Não, Void! Vou pegar! Ah, mano! Isso não tem brincadeira! Você passou do clima! Tô grinha, tudo bem? Nada, Beth Sabe o que a Emily aprontou? Vou ficar pior ainda Ela pintou a porta do seu quarto Mentira! Se eu fosse você Subia lá pra ver, sabia, amorzinho? Meu Deus Pintou a porta do quarto Ela fez isso E tipo assim Ela falou que foi patrolar você Porque agora A Rainha das Tolares é ela Ela que falou isso Juro pra você Eu vou embora dessa casa Não vai embora não Antes de ver o seu quarto Gente! Para! De verdade! Minha ferida é ardendo! Void! 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 Void, você não sabe O que que tá acontecendo? Vocês tão passando Do o limite Tão passando Oi! Olha o que que queiram do meu! Olha aqui! Olha aqui! Pelo jeito minha trolagem deu certo, gente Graças a Deus Trolei o Robson Trolei a Emily Trolei Eu acho que eu tô esquecendo de alguém Então esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou de mim Todos os seus amigos Se você não gosta de mim Um dos seus piores inimigos E agora Eu não preciso sumir Porque eu tranquei a Emily Eu juro que eu tô esquecendo de alguém Void!